Você tem que ser mais obediente. É, macaca 17. Você precisa ser mais obediente. As coisas não é por aí. Não é, o caminho não é esse. Seja mais bonzinho. Vamos pegar. Eu vou ligar pro pronto-socorro. Eu vou ligar. Mais uma lata de cimento? Alô? Deixa eu pegar um pedaço de pau. Eu vou te mostrar pra você. Pera lá. Ô, rapaz. Ô, bora. Eu me bati com o pau lá, vó. Olha lá. Olha lá, vó. Olha lá, vó. Eu quero ajudar ele, vó. Eu vou pra ele. Ô, velho machado. 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 Vai tirar essa camisa que depois não sai mais. Vai. Vai. Ô, vó. Ele tá com o braço tudo machucado. Ah. Ele se machucou. E ele precisa ir no pronto-socorro agora. Ô, machuca isso daí, rapaz. Você tá ficando bruta? Eu tô. Faz tempo? Ai, é bem que eu tô enxerido. Eu tô enxerido. O Caio correndo por então. Eu tô enxerido também. Eu tô enxerido. Eu tô enxerido. Eu tô enxerido, né, criança? Tem que contar pro vó. Vó. O que é? Já tá na hora. Dia primeiro. Dia primeiro. Nós perdimos... Pô, nove e dez já. Nós perdimos o médico de audiência. Me chamar uma. Você quer tomar? Vai me falar. O que é? Não, não vai. Eu quero. Eu quero. Ai, meu Deus. Vem tomar água. Caiu. Vem tomar água. Dia primeiro. Vem. Olha a cara dele lá. Caiu. Oi. Dia primeiro. Nós perdimos o cardiologista. Ah, vou lá remarcar. Ah, faz isso. A chaleira tá ali. A chaleira tá ali. Vai tomar água. Não, ó. É morna que você quer. Eu fervendo, mas... Mas fria. Ó, o senhor tem que tomar... Se você quiser uma água fresca, ela tem água. Se você quiser ferver, ela também tem ali. Na chaleira. Pega lá. Ó. Eu vou. Viu? Olha. Eu vou ligar pro pronto-socorro, hein, rapazinho. Você tá procurando chifre na cabeça de cavalo. Ô, meu Deus do céu, cara. Cara, enquanto... Enquanto isso, aqui no interior de São Paulo... Já tô... Viu? 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 Viu?